Música Adolescência, fase de transição, não é mais criança, mas também ainda não é adulto. É, dá pra dizer que é uma fase complicada. É complicada, a gente não sabe tudo. E a gente passa por ela. Que é onde a gente está se descobrindo, quem que a gente vai ser e tudo mais. Eu acho que, porque tu entrando na adolescência, tu acha que tu pode tudo. Tu pode fazer o que tu bem entender e eu acho que não é por aí. A gente está com muita informação de personalidades diferentes e acaba tentando encontrar a nossa personalidade. É o momento dele poder estar definindo ou iniciando a sua identidade, até porque identidade a gente vai construindo a vida inteira, né? Mas é o início dessa desvinculação direta dos pais. E aí vai ter momentos de embate ou de discussão ou de querer se posicionar. Mas isso não precisa ser complicado. Depende, como os pais adultos, teoricamente aqueles mais maduros, é só teórico, né? Porque às vezes os pais são menos maduros. Conseguem lidar com essa situação. E quando essa fase de conflito se divide com a nova responsabilidade de ser mãe, a Adriele, de 15 anos de idade, sabe bem o que é isso. Há três meses descobriu uma gravidez. Antes eu pensava mais em outras coisas, tipo, o que eu ia fazer da vida, o que que, né? Não pensava muito assim em filho e tal. Agora eu já fico pensando como vai ser depois, por exemplo, com ele, o que eu vou ensinar, o que eu vou fazer pra ele, como é que vai ser cuidando dele, sabe? Minha casa, as coisas. Agora eu penso mais como adulta, vamos dizer, né? Eu já penso mais na mãe, na avó, no que eu tinha antes, o que eu deixei pra trás, o que eu vou ter que ensinar pra ele também. No primeiro momento a gente leva um choque, né? Porque quando ela resolveu ter um compromisso com a esposa dela, eu pedi pra ela não engravidar tão cedo, porque ela pra mim é o bebê, né? Continua, eu olho pra ela, eu disse um bebê com outro bebê na barriga, né? Mas eu aceitei de coração, porque assim, eu adotei ela e o bebê agora. Então assim, eu estou em casa, pra mim eu não estou tranquila. Tipo, qualquer telefone que toca é a filha que quem sabe tá precisando de mim por causa da gravidez, né? Ser pai, a maternidade e a paternidade são tarefas do adulto jovem e não do adolescente. Então pra ele cumprir essa tarefa do adulto jovem, de alguma maneira que tá presente, né? Existe uma gravidez, de alguma maneira ele vai ter que postergar algumas coisas da adolescência e vai ficar pra trás. E um dia isso volta a gritar, né? Precisando de um espaço. Porque é muito difícil tu cumprir o papel de mãe ou de pai, adolescente, sem ter uma referência em ti mesmo, de quem tu é, quais são os teus objetivos. Não é que não vai conseguir criar, vai. Dá pra criar muito bem de qualquer forma. Agora, fazer com que essa criança se constitua sujeito, se torne um indivíduo de bem e bem consigo vai ser mais complicado pra esse adolescente. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, cerca de 30% das gestações são na adolescência, totalizando uma média de 1.500 adolescentes ao ano. Segundo a Secretaria da Saúde do município, desse total, aproximadamente 100 são menores de 15 anos de idade. Lidar com a fase turbulenta da adolescência e com a situação de uma gestação precoce é algo que precisa de apoio. Há sobreposições de momentos. Momento ser mãe, momento ser adolescente. Isso, às vezes, se não há um cuidado, um apoio da família, pode criar bastante problema. Desde o abandono escolar, desde a criança não receber um cuidado adequado, porque a menina, às vezes, não está ainda preparada para cuidar de outra criança. Então, tudo isso a gente tem que nos preocupar, até no sentido de reduzir a mortalidade infantil e complicações que a gente pode vir a ter. Os adolescentes não devem também perder de vista, assim, os planos pra vida. Só lembrando que tem mais um na bagagem agora, né? Que nem é uma escada, né? Eu já pulei os degraus da escada, como se fosse. Agora, tudo mudou. Passou a ser pai sério, né?